Minha gente, eu tô aqui com a Lady Me acabando De rir Amém, eu não manguei não do meu arroz, viu? Minha, ela bem devagarzinho, olha No meu tempo No tempo 10, vocês prestaram atenção, vocês vão achar engraçado Só que antes, gente, consegui gravar isso A gravação do tudo que foi Pô, dos bastões, não É porque o Paulinho pegou pra gravar e ele não gravou Aí o babau caiu no chão Uma parte foi pra cá, outra pra lá Mas portanto que deu certo Mas tem uma partezinha aqui que ela conseguiu pegar Os bastidores Pra saber o que fazer Estamos indo pra lá, na verdade já tem Um pessoal lá Tô esperando só a Lady, Lady Vou colocar o biquíni Eu não mergulhei ontem Nem antes de ontem, mas hoje Eu acho que eu vou porque não queria malhar pro cabelo Mas É uma delícia esse rio Nossa senhora Cadê a Lady, hein, João? Não, meu irmão? Vem, bora a roupa Vem, bora os 30 Vem, bora os 30 segundos 3 minutos 3 minutos Vem, bora os 30 segundos Vai, bora os 30 segundos Aparece, vai, bora os 30 segundos Porque a gente gravando ali, era metade pra lá, metade pra cá. Eu fui cair aqui, eu caí aqui. E agora que pena que a gente conseguiu pegar, viu? Não, ia ser uma resenha tão grande, era pra vir por aqui, minha gente. Saindo de lá, pra vir aqui, correndo, pra chegar até lá, pra gravar. Vai, rapaz, pega a garrafa. Vai. Isso é um preguiço. Ó, amigão, tá aqui ela aqui agora, aí. Venha pegar. Olha ele pegando. Vai, rapaz, bota em força pra pegar. Bom dia, meus amados e amores. Como vocês estão? Que vocês tenham sábado abençoado por Deus. Sábado de muita paz, saúde, muita felicidade na vida de todos vocês. Gente, eu tô de touca porque eu gosto de dormir de touca, que eu sei que vocês já vão me perguntar, né? Tô aqui, minha gente, olha, na casa do meu pai. Vim passar um final de semana aqui com ele. Nunca mais tinha vindo. Aí resolvi a vindo ontem. Bom dia, meus amores. Olha a manhã, ó. Tô aqui, Calabraiã, da casa do voo. Pia. Papai. Olha, meu Deus. Isso que é faxina. Faxina não. Pintando. Como é faxina? Pintando. Mas ele tá fazendo uma faxina, não era? Tô dando uma gerada na casa dele. Tá parecendo um chiqueiro. É. Aqui, olha. Bora pinta, mamãe. A Anitta aqui pra ajudar, né, mãe? É. Ah, ela não vem não. Ah, vem não. De amanhã disse que via, mas não veio. A Anitta só vem pra comer. É, só vem pra comer. Ela só presta pra comer, marcada. Verdade. A André tá trabalhando. A André tá trabalhando. Aí, aí. Quem disse, meu Deus? Meu Deus, meu Deus. Ninguém quer ajudar, aí. O povo só presta pra comer. Né não, mamãe? Né não, mamãe. É. Né? 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 Né?